Quando chega a quarta-feira é assim, todos que desejam aprender sobre a palavra de Deus comparecem aos núcleos e casas de oração. Nesta quarta-feira o tema do estudo foi o servo, onde os presentes aprenderam que a missão de um servo de Deus é o ganho de almas. Então, o mais importante para Deus é que sejamos servos e não pastores, não obreiros, não isso ou aquilo outro, mas que sejamos de facto servos. Sendo servos, o Senhor é que determina aonde o servo vai servir. Quando Deus nos chama a servi-lo, ele não vem com a proposta de sermos isso ou aquilo outro. Títulos, mas que sejamos o quê? Depois que nós somos servos, então ele vai organizando a casa. Alimentados com a palavra de Deus, os presentes participaram de um momento único e extremamente importante para a renovação da aliança com Deus. A Santa Ceia do Senhor. 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 Em seguida, os fiéis buscaram com toda intensidade o Espírito Santo. Por isso, aí onde você está, receba o Espírito Santo. Receba a certeza, receba a certeza, a certeza de Deus em você. Sentindo ou não, receba a certeza, receba a alegria, receba a alegria de Deus agora. Aleluia. Aleluia. Pode recebê-lo. O Espírito Santo. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa paz, por essa alegria. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito. O Espírito Santo. Seja fortalecido, fortalecido. Aleluia. Participe você também deste encontro de caráter espiritual em um núcleo ou casa de oração mais perto de si. Tchau. Tchau.